Hoje é sexta-feira, e quem já é fã do Baixa Aqui sabe que isso quer dizer uma nova edição do Melhores Apps. No nosso quadro você confere todos os aplicativos e jogos que fizeram sucesso no site pela última semana, para dar aquela ajuda na hora de buscar as melhores novidades. Dito isso, abra o nosso aplicativo oficial, confira a lista e faça o download de todos aqueles que você mais gostou. O primeiro item de hoje é o 52 Semanas, um aplicativo que desafia você a economizar em seus gastos durante todo o ano. Para isso, o app ajuda você a estabelecer metas de economia que começam com apenas R$ 1 na primeira semana, mas vão aumentando a cada semana seguinte. Você pode, claro, estabelecer múltiplas metas para diferentes gastos, que vão pedir ainda mais economia de sua parte. SIP é um aplicativo feito para quem quer estar o mais informado que puder sobre o mundo da tecnologia, mas sem perder tempo. A ideia é que através deste app, você consiga checar todas as novidades do mercado de maneira resumida, em uma ferramenta que traz como fontes vários dos maiores sites internacionais do ramo. É só abrir o programa e ver o que há de novo para conferir. Já a Edge Action traz uma das funções mais adoradas dos mais recentes aparelhos Galaxy aos smartphones comuns. A ideia aqui é simples. Com um arrastar de dedo na lateral do celular, você consegue um acesso rápido a um número enorme de atalhos de apps, informações de novidades, calendários e outros. Tudo isso está disponível a qualquer momento, então é só fazer uso da barra de atalhos quando achar melhor. O último utilitário de hoje é uma ferramenta feita para ajudar a organizar seus estudos. A ideia é que com o Smart Study Plan, você possa adicionar uma lista com todos os cursos que você está fazendo, organizados em nível de importância e dificuldade de aprendizado. A partir disso, o programa sugere um plano de estudo editável, definindo quantas horas por dia você deve dedicar a cada disciplina. De resto, é enfiar a cabeça nos livros. Nossa lista de jogos começa com Battle Boom, um jogo de estratégia e combate no tão amado estilo dos Tower Defense. No game, seu trabalho é montar um deck com soldados poderosos, com artilharia, lança-chamas, tanques de guerra e outras armas de batalha devastadoras. Dentro das batalhas, é só juntar recursos para colocar tropas no campo e tentar chegar até a base inimiga para destruí-la, enquanto o adversário tenta fazer o mesmo com você. Fãs de jogos clickers, preparem-se para conhecer um dos games mais fofinhos da história do gênero. Isso porque Cat Condo é um game que dá a você a chance de colecionar gatos virtuais, que podem ser combinados para gerar raças novas e mais raras. A ideia aqui é conseguir o maior número de felinos que puder e fazer cada vez mais combinações para ter um monte de gatinhos exóticos em sua coleção. Gravity Dash é um daqueles endless runners simplesmente viciantes que colocam você em um desafio dos grandes em vista lateral. Seu objetivo no game é usar seus pulos para evitar uma série de obstáculos que surgem pelo caminho. O personagem também é capaz de usar pulos duplos para inverter a gravidade e acredite quando falamos que você vai ter que usar isso muito se quiser desviar dos perigos que surgem pelo caminho. O que você faria se descobrisse que é uma bombinha prestes a se explodir? Ir até a fonte de água mais próxima para apagar seu pavio, é claro! Este é o seu desafio em It's Full of Sparks, um game de plataforma e puzzles em que você deve evitar complexas pistas de obstáculos. Para ajudá-lo, você conta com um item mágico que faz com que certos elementos da fase apareçam e sumam com um comando, o que é essencial para resolver os enigmas no caminho. O último jogo de hoje é Samsara Game. Um app de puzzle que brinca com uma garotinha viajando entre nosso mundo e o reflexo sombrio de nosso plano. Usando plataformas específicas disponíveis no começo de cada fase, seu desafio é criar um caminho seguro até o portal da saída. Seria fácil se você não tivesse que lidar com as opções limitadas de blocos disponíveis, obrigando o jogador a interagir com os dois mundos para prosseguir. Pois é, a lista de hoje acabou, mas quem é fã do BaixaKey e do Tecmundo já sabe que mais dicas fresquinhas chegam na próxima sexta-feira, então é só ficar de olho nos nossos sites para mais novidades.